Começando o módulo de avaliações, então agora nós vamos falar sobre os tipos de avaliação que podem ser utilizados e devem ser utilizados quando você faz uso das metodologias ativas e uma possibilidade de verificação de como elas estão sendo potencializadas dentro da sala de aula. Então começando aqui com a primeira delas que é a avaliação diagnóstica, essa daqui é uma avaliação que poucos professores utilizam e ela é fundamental quando você trabalha com a metodologia ativa, justamente porque a ideia da avaliação diagnóstica no passado era de se verificar numa passagem de nível o que o aluno saberia ou não. Isso dentro de um curso de nível superior acabou se tornando meio que inviável de se realizar, justamente por quê? Por causa da ausência, entre aspas, da tecnologia. Mas claro, isso daí vem sendo utilizado em muitos países, na Dinamarca, Finlândia. Você pega algumas referências aí que eles destacam como que isso daí é bastante utilizado nesses países. E não é à toa que eles estão voando com relação a isso. Então a diagnóstica pode ser feita através do quê? Ela pode ser feita através de entrevistas com os alunos, conversas informais. Ela pode ser feita através dos exercícios, de exercícios que você disponibiliza para poder resolver. Questionários online, dá uma maior rapidez com relação à verificação. Tem aqui os seus prós e contras também, né? Simulações, você propor alguma simulação e a partir dessa simulação ter ali um, fazer um levantamento, uma lista do que o aluno sabe ou não sabe. E quando ela é feita? Ela é feita sempre no início e no final de cada aula. A diagnóstica, no caso da metodologia da sala de aula invertida, é fundamental você fazer uma diagnóstica no início da aula para poder ver se aquele conteúdo que está disponível para eles poderem ter acesso antes da aula, lá na pré-aula, se eles realmente tiveram acesso e se eles realmente tiveram contato com aquele conteúdo. Só a partir daí é que você pode estar direcionando como vai ser realizado a metodologia dentro da sala de aula. Então, no caso de uma diagnóstica onde você pode propor aí alguns questionários online, ele fica muito rápido com relação ao que você tem para as respostas dos alunos, para o desempenho dos alunos. Então, vale a pena trabalhar nessa condição e é extremamente importante utilizar esse tipo de avaliação para poder ter essa verificação do que o aluno sabe e não sabe. Ela é bastante útil porque ela pode dar um feedback para o professor com relação ao que ele precisa direcionar para os alunos e um feedback também para os alunos, para eles poderem ter consciência e saber o que eles precisam melhorar na abordagem do que ele está aprendendo e o que ele está aprendendo. E o que ainda tem ali defasagem com relação ao conteúdo. A segunda forma de avaliação seria avaliação formativa. Essa daqui acredito que seja uma das, uma das não, a mais importante no processo de ensino e aprendizagem. Por quê? Ela mede o avanço do aluno durante a aula ou durante a unidade de conteúdo. Geralmente, esse tipo de avaliação você pode fazer de maneira informal Valendo ou não nota, que a ideia não é valer nota A ideia é verificar o nível de aprendizagem E eles podem, nessa avaliação, mostrar realmente o que ele aprendeu no conteúdo E em cima dessa avaliação formativa, o que cabe colocar aí O planejamento do que você fez com relação aos conteúdos Se ele foi realmente, o objetivo daquele planejamento dos conteúdos Se foi realmente atingido ou não E aí você pode direcionar o que? Você pode direcionar um trabalho com um aluno O que ele poderia fazer para poder melhorar Hoje, com a tecnologia que está disponível Sempre aparece alguma coisa diferente Isso aí se torna muito mais fácil para poder fazer E você, sendo um mediador agora, um orientador Você pode replanejar os seus conteúdos De forma a poder adequar suas aulas Com o objetivo daquele aluno poder melhorar o desempenho Então, é sempre feita ali no início e no final de cada aula Se não fizer no início, faz no final Geralmente se faz também no início No início e no final de cada unidade Então, percebe que uma avaliação, ela pode contribuir com a outra E eu estou falando em relação a diagnóstico informativo Porque se você faz uma avaliação diagnóstica logo no início da unidade Ela já vai te dar uma ideia com relação ao que você vai ter que direcionar de conteúdo Para aquele aluno E à medida que você vai fazendo essa conexão Você pode enxergar qual é o desempenho dele Em relação ao nível de aprendizagem que ele está seguindo Hoje, com os questionários online, você consegue fazer isso aí de maneira muito simples Muito fácil Desde que você tenha um banco ali de questões Você vai ter que montar um banco de questões E em cima desse banco de questões é que você vai estar direcionando todo esse conteúdo Então, a avaliação formativa pode ser feita também através dos exercícios Através dos questionários online, principalmente E através de simulações Então, observa que aqui não se fala nada em termos de quê? Em termos de prova A ideia da prova, a ideia da nota Ela está relacionada ao quê? Ela está relacionada a desempenho Então, verificação do nível de desempenho do aluno A responsabilidade passa a ser toda dele Ele enxergar da importância que isso daí traz para ele E não precisa valer nota É ele enxergar, ele ter consciência da importância que uma avaliação formativa tem na aprendizagem dele A terceira forma, que seria a forma que é utilizada normalmente Seria a forma da avaliação somativa Onde você vai atribuir notas, conceitos Para ele poder passar de série, passar de semestre, passar de ano Dentro de um curso Ela é realizada ao longo do quê? Ao longo do semestre E vem o grande problema, né? O grande problema dessa avaliação é o quê? É o nome chamado prova final Essa prova final aí, ela traz um trabalho Bem grande para o professor Porque o pensamento do aluno é exatamente nesse cara E a prova final, ela vem de onde? Ela vem dos resultados que foram acumulados ao longo do período letivo Que foram as atividades que desenvolveram ou não desenvolveram Porque, de repente, como você coloca uma atividade E essa atividade, ela pode ter sido feita por um dentro de um grupo de quatro Os outros três podem não ter colaborado com nada E à medida que você começa a inverter a aula Trabalhar isso dentro de sala Tudo isso se modifica A prova geralmente em alguns lugares tem o que eles chamam de prova integralizada Que eles fazem uma junção de uma prova interdisciplinar Sendo que você poderia trabalhar, por exemplo, com um PBL, né? O ABP Para poder fazer uma integralização aí Uma interdisciplinaridade de conteúdo E também tem ali a prova parcial, né? Então, se juntar tudo isso daí Vai dar o quê? Vai dar um acúmulo nos resultados E ele pode ter ali a sua aprovação ou não O pensamento dele é exclusivamente esse cara Então, ele precisa mudar a cultura Mudar a forma de pensar Porque não é só isso que adianta A aprendizagem dele acaba sendo mais relacionada com o que ele executa E que são o quê? Que são as competências Então, a execução está relacionada com as competências E não vai ser uma prova que vai trazer isso daí Como um resultado se ele tem ou não aquela competência Ele pode ter aquela competência naquele momento E o nível de retenção dele foi baixo Então, quer dizer, ao longo do período Que ele manteve essa retenção Ele continua sabendo sobre aquele conteúdo Se ele esquecer, porque a retenção dele foi baixa Esquece realmente tudo o que ele aprendeu E ele vai lembrar de poucas características Poucos elementos que estão associados ao conteúdo Que ele realmente deveria estar lembrando Então, vamos lá Vamos lá